A Marilu tá no clima, André no canto com Tom José Nestor na piscina, E o Sidney no piano dando tom A Betis trouxe a bebida, Tá sendo um bom voulogã Quando ela escolhe o narguilê, E a série a brinca de pop está com batom Aristides imita o Silvio Santos no hall, E a Vera foge do Christian Enquanto dança com Tom Mais um som, mais um som Que a gente entenda que a vida É celebrar ao leão Mais um som, mais um som Que a gente entenda que a vida É celebrar ao leão A Marilu tá no clima, André no canto com Tom José Nestor na piscina, E o Sidney no piano dando tom A Betis trouxe a bebida, Tá sendo um bom voulogã O Antério escolhe o narguilê, E a série a brinca de pop está com batom Aristides imita o Silvio Santos no hall, E a Vera foge do Christian Enquanto dança com Tom Mais um som, mais um som Que a gente entenda que a vida É celebrar ao leão Mais um som, mais um som Que a gente entenda que a vida É celebrar ao leão Mais um som, mais um som Mais um som, mais um som Que a gente entenda que a vida É celebrar ao leão Mais um som, mais um som Que a gente entenda que a vida É celebrar ao leão Mais um som, mais um som Mais um som, mais um som Estão pegando a pop, vamos lá de novo Até caiu o bagulho Vixe, que foda Aqui ó O tom dela é só não Não, é lá Retilso Faz sol com sétima menor Não, com sétima maior Não, aqui? Não, com sétima maior, sem Cm O tom dela é esse Ah, o tom é Vai, vamos a do A do Do novo, do essa aí Qual que é a do Essa aí? Não, você falou Esse é o cavalo Você tem que segurar pra aí E com baixo tem que ter algum Se você não tem baixo Ah, aqui O dois A um Porra, que era fora Continua, né, vai O que que foi? É, não dá pra editar Ah, vamos Não, 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 deixa rolar Não dá pra editar depois? É, dá Esse finalzinho não foi combinado Tocar mais Você quer ver como é que ficou? Vamos tocar mais um Vamos tocar Vamos tocar mais um Vamos tocar mais um E depois a gente vê Vamos tocar mais um Obrigado.